Temos o apoio do Comitê Olímpico de Nacional e também da OMS para as medidas que foram adotadas e esclarecemos aqui as dúvidas que por acaso ainda existissem entre essas delegações que tiveram conosco. Portanto, uma reunião útil no sentido de que pudemos esclarecer de fato tudo o que foi tomado de providências para os Jogos e receber, evidentemente, a confiança dos países. O nosso objetivo é que eles recomendem aos seus atletas, técnicos e turistas que compareçam aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Qual foi a principal preocupação? Com esses 80 países, qual foi a principal preocupação? Eles perguntaram sobre procedimentos com atletas, que são responsabilidade do Comitê Olímpico Internacional. O Comitê contratou o Serviço Especial de Saúde para a família olímpica. A nossa estrutura toda é para turistas e espectadores, portanto, a estrutura do Ministério e da Prefeitura e Governo do Estado do Rio de Janeiro é para o atendimento dos que vão assistir aos Jogos. E nós temos também dúvidas sobre o procedimento com delegações, se acontecer alguma coisa com alguém que está em uma delegação oficial ou quais são os repelentes, quais seriam os recomendados. Algumas dúvidas, para nós, importantes, porque são dúvidas que eles apresentaram, mas, vamos dizer, coisas muito simples e que pudemos responder para os senhores embaixadores, como, por exemplo, o retorno de atletas, se algum atleta tiver um problema, como que vai ser feito o seu retorno. Então, são dúvidas realmente muito administrativas, todas respondidas. Não houve nenhum questionamento que nos gerasse maior preocupação. O governo vem dizendo que a Zicla não vai ser um grande problema, mas esses embaixadores e esses outros países já foram devidamente informados, se estão preocupados com o número baixo, por exemplo, através de pessoas que possam deixar de vir, não é possível a Zicla? Nós temos pouquíssimos atletas que estão anunciando que pretendem não vir. Eu tenho mandado cartas pessoais minhas a todos eles pedindo a reconsideração, como eu tenho mandado também cartas agradecendo o apoio de muitos atletas e técnicos que estão reafirmando que, recomendando que todos venham aos Jogos, até porque o grande desafio é estarem os melhores do mundo aqui para o desempenho. Então, todos querem que todos venham e é isso que nós estamos procurando fazer, transmitir tranquilidade para que todos estejam presentes e o apoio que recebemos do Comitê Olímpico Internacional e da Organização Mundial de Saúde nos anima a continuar no cumprimento de todas as obrigações assumidas quando o Rio de Janeiro se candidatou às Olimpíadas. Estão todas completas e hoje, ainda no Rio de Janeiro pela manhã, nós inauguramos lá o Centro de Operações Integradas que vai identificar de imediato qualquer intercorrente na área da saúde, acompanhar e tomar as providências para a sua solução. Nisso, eu acho que há risco de se já comprometer a imagem pública das Olimpíadas, o Legado, das Olimpíadas... Eu acredito que não. Os atletas em especial têm baixíssimo risco porque eles recebem um tratamento especial na cidade olímpica, eles têm roupas especiais, eles têm repelentes à disposição, preservativos, eles estão cobertos de uma atenção especial que é patrocinada pelo próprio Comitê Olímpico Internacional. Então, eu não vejo muita preocupação. Nós tivemos aqui na Copa do Mundo 1 milhão e 400 mil turistas estrangeiros e só três pegaram dengue. Então, nós devemos ter 500 mil turistas estrangeiros nas Olimpíadas e, evidentemente, menos de um é a probabilidade de que alguém pegue zika neste episódio. O caso que se apresenta é de que nenhum atleta, nenhum jogador pegou dengue aqui durante a Copa do Mundo. E a probabilidade é que nenhum atleta também pegue zika nesse período, porque eles, além de serem pessoas que estão muito saudáveis, eles estão, evidentemente, com uma proteção especial que é ofertada pelo Comitê Olímpico Internacional. Essas cartas pessoais que o senhor disse que mandou para cada um dos atletas que desistiram para tentar convencê-los a vir? Tenho mandado a todos que eu vejo pela imprensa que estão em dúvida sobre a sua permanência, eu tenho mandado cartas e com os dados, informando todas as providências, porque é importante que a gente consiga ter aqui todos os atletas no seu melhor desempenho para que as Olimpíadas possam escolher, possam identificar os melhores do mundo. É uma insistência que eu tenho feito, porque nós gostaríamos que todos estivessem aqui. E para os turistas que estão em dúvida ainda, se vêm ou não vêm, como é que o governo brasileiro está incentivando a vinda desses turistas para cá? Através de medidas como essa, nós temos feito, fiz coletiva aos correspondentes estrangeiros, agora reunião com embaixadores, de modo que a informação da segurança da vinda ao Brasil chegue até as pessoas e elas possam comparecer. Nós não temos tido, vamos dizer, uma quebra de expectativa de público, as coisas estão caminhando bem e o prognóstico de grande sucesso dos Jogos Olímpicos está confirmado. Nesses 80 representantes, aquilo é um que se mostrou insatisfeito, como é possível, talvez, se é um evento de ciclo, independente, não só entrar, mas as pessoas vão indo para cá. Alguma insatisfação com o que o governo brasileiro tem feito? Não, nenhum deles demonstrou nenhuma insatisfação. Alguns solicitaram maiores informações sobre procedimentos, sobre infraestrutura disponível, sobre os leitos, sobre os hospitais. E nós explicamos tudo o que está sendo colocado, as ambulâncias, todos os eventos terão uma ambulância, uma equipe treinada durante o evento, portanto, o tempo de atendimento será muito rápido, se houver alguma intercorrência, evidentemente, não sobre contaminação, mas sobre algum acidente com o atleta, alguma necessidade de atendimento, ou alguma pessoa na plateia que passe mal. Nós temos uma estatística já, um cálculo de quantas pessoas deverão ser removidas, quantas pessoas deverão ser atendidas na nossa infraestrutura de saúde. E o dimensionamento que nós fizemos, com o reforço de 3.500 agentes que fazem prevenção ao foco do Aedes aegypti, 2.500 funcionários a mais nos 15 mil que nós já tínhamos na estrutura de saúde federal do Rio de Janeiro. Isso tudo nos permite dar absoluta tranquilidade a todos de que os jogos ocorrerão, na mais absoluta tranquilidade, na mais absoluta segurança para todos que venham participar. Nas próximas três semanas o Ministério e o Governo vão fazer ainda mais ações. O que está previsto agora nos próximos dias para também ajudar a colar essa imagem de que é seguro vida do Brasil? Nós já estamos com a área de segurança operando, reforçada. Na área da saúde também já está operando reforçada. O centro de operações integradas já está operando também. Então, para efeito da nossa infraestrutura, é como se as Olimpíadas já estivessem acontecendo. Toda a infraestrutura já está disponível, operando, aguardando que com a chegada dos jogos a gente tenha todo o nosso pessoal treinado e habilitado para as eventuais intercorrências que nós esperamos evidentemente não aconteçam. Os relatórios de Davis e Zika de Funguia vão continuar saindo novamente de todas as sedes, da sede nas sub-sedes? Em todos os lugares do Brasil. A transparência tem sido, na verdade, um reconhecimento de todos os países, da forma como o Brasil identificou o problema, anunciou. Foram os cientistas nossos que relacionaram Zika com microcefalia. Então, o Brasil está sendo absolutamente transparente na produção de informações e é isso que tem tranquilizado a todos em relação à real situação que nós temos aqui por conta, evidentemente, desses vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti e outras questões de saúde aqui no Brasil. Acesse o nosso site www.aedes aegypti.com